Fala galera, quem tá falando aqui é esse NKM Play Quest Primal, trazendo metal e sugi Não, não, a musiquinha, tá muito sonora a musiquinha, vamos lá, a mensagem é igual Só que muda as coisinhas, tá ligado? Lembrando galera, se você não é inscrito, já escreve no canal, deixa o like aí, pra parte semanal, é, tamo renovando em vídeos, desculpa, é, é porque tamo renovando em vídeo novo todo dia, aí não tem lugar pra fazer vídeo, tô fazendo vídeo aqui, no meu scroll, que hoje eu tô louco de spawn, de balinha e de cachaça, quem já ouveu essa música? Em brasa, em brasa, que hoje eu tô louco de spawn, de balinha e de cachaça, em brasa, em brasa, em brasa, em brasa, que hoje eu tô louco...